O Liverpool dá saída e a partida começa por aqui. Alberto, Balotelli, disputa intensa pela bola. Rodrigues. Lallana. Até onde ele vai com a bola, hein? Olha a bola na área, Cristiano Ronaldo. E foi gol dele, Cristiano Ronaldo, Caio. Que fase, tá jogando muito, fazendo gol, sendo decisivo. Um baita jogador. Falou que é lindo, né? Tá bonito, né? E tem gente feliz ali no banco de reserva, Caio. Até que ele gostou. Ele não teve medo nenhum de meter a cabeça na bola. Um belo gol. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Foi um cabeceio com estilo. Fora do alcance do goleiro. Gerard. Chega na dividida. Isco. Allen. Caio, hoje em dia, conversando num pub, o torcedor do Liverpool só pode falar de cinco títulos europeus que já estão no passado. E nenhum outro time inglês chega nem perto desse número, Thiagão. Mas realmente é triste falar só do passado. Hoje em dia o Liverpool mal consegue se classificar pra jogar a competição europeia. Agora ele pegou muito bem de cabeça. Jogou no canto direito e não deu nenhuma chance pro goleiro. E aí é lateral, que o Liverpool já vai bater. Jogou no canto direito e não deu nenhuma chance pro goleiro. E aí é lateral, que o Liverpool já vai bater. E aí é lateral, que o Liverpool já vai bater. Jogou no canto direito e não deu nenhuma chance pro goleiro. Enfiada pro Cristiano Ronaldo. Balotelli. Tomou a bola sem falta. Subiu a bandeirinha. Teve coragem. O Bandeira agora. Lance difícil, perigoso. O Bandeira teve peito pra marcar esse impedimento, hein? Acho até que acertou. Mas era uma oportunidade clara de gol. Allen. Gerrard. Sterling. Ganhou a dividida. Cross. Olha que show essa bola enfiada pro Cristiano Ronaldo. Não tem falta. Que perigo. Chegou a ajuda por ali. Já pode soltar a bola. Benzema. Balotelli. Lalana. E o marcador já foi. Saiu a conclusão. E a bola sai por pouquinho. Que perigo. Olha, Thiago. O empate já tá parecendo uma questão de tempo. Isco. Manquilho. Allen. Sterling. Disputa pela bola no corpo. Gerrard. Balotelli. Sterling. Vai muito bem e fica com a bola. Isco. Alberto. Kahn. Gerrard. Rames Rodrigues. Fim de primeiro tempo. 1 a 0. Caio. Caio, quando saiu aquele gol no comecinho, parecia que ia ser uma goleada e tal, mas não foi bem assim, né? Não foi porque o time diminuiu o ritmo depois de fazer 1 a 0, Thiagão. Já podia ter uma vantagem mais folgada se continuasse jogando de forma agressiva. Começa o segundo tempo, com o Real Madrid em vantagem por aqui. Bebe. Benzema. Lallana. Allen. Manquilho. O professor deixou o jogo. Não rolou além da vantagem. Falta marcado. Kahn. Manquilho. Se quiser, pode passar a bola para o lado esquerdo. Olha o cruzamento. Na próxima, amigão. Vê se levanta a cabeça antes de cruzar, tá? Cristiano Ronaldo. Boa abertura de jogo. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso para o Real Madrid. Carvajal. Saiu um, dois. Sterling. Teve desvio, arbitragem, viu ali, ó. O tempo vai passando e o técnico vai tentando o que dá para melhorar o placar. Lallana. Lallana. Kahn. Alberto. Cruzamento feito. Ele não tinha um segundo sobrando e deu conta do recado. Bom lance. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso para o Real Madrid. Nenhuma surpresa quando a placa do quarto árbitro mostrou o número dele, né, Caio? Nenhuma. Ele não fez uma boa partilha. Substituição é natural. O treinador precisa tentar alguma coisa diferente. Rames Rodrigues. Kedira. Rodrigues. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Balotelli. Desarme feito. Rames Rodrigues. Disputa intensa pela bola. Fernandes. A marcação não chega e ele continua com a bola. É só bater para o gol. Ninguém segura o cara. Vai driblar. Juiz, policial, cachorro. Vai embora. Rames Rodrigues. Chicharito. Miole pegou bem. Bola fácil. O goleiro quer todo mundo no ataque. Vai mandar lá para frente, Thiago. Ele até tentou segurar a corrida para não ficar impedido. Perdeu o tempo do lance. Um segundo a mais e a linha burra da defesa tinha sido errada. Eles correram um risco desnecessário. Cross. Isco. Bom passe, mas a zaga foi melhor ainda. O estádio vem abaixo e o time da casa precisa aproveitar. Momento crucial do jogo, Thiagão. Não dá para perder essa chance. Bota o gol. É gol de Cristiano Ronaldo. Tem um comentarista. Ai, se inspirando. Você quer me derrubar, né? Eu gostei. Eu gostei porque foi um golaço de um craque de bola, Thiagão. Só por isso. Segundo gol dele no jogo. Está passando o trator da defesa. Thiago, eu sei que está falando que ele é bonito. Eu prefiro falar da beleza dos gols do Cristiano Ronaldo. Como esse de agora. Gerard. Serão mais três minutos de bola rolando fora os acréscimos. Deixou a marcação falando sozinha. Rames Rodrigues. Hernandes. Cristiano Ronaldo. E está na rede. Gol! Quem é que segura o homem hoje? Caiu outra finalização. Outro gol. 100% de aproveitamento, Thiago. Ele acertou tudo o que tentou até agora. Está num dia especial. E o sofrimento do adversário não acaba. Eles continuam com o modo de gol até o final da partida. A diferença só aumenta. Então o placar vai ficando cada vez mais feio. Ele precisa soltar logo a bola porque ele está exausto. Carvajal. Sérgio Ramos. O árbitro já pitou para encerrar o jogo. 3 a 0. Vitória inquestionável. E aí Tchau, tchau.